Você quer que eu peguei pôr uma cena, ó Você quer que eu peguei pôr uma cena Aham Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai Se eu te pego, vai Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai Se eu te pego, hein Um sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Como é que é, vai? Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai Se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai Se eu te pego E se eu te pego Ai, se eu te pego Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Eu quero ouvir só vocês agora Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Que delícia, hein? Ai, se eu te pego